Deixa um pouquinho, olha já botei aqui um machadinho e deixa eu ver aqui, deixa eu tentar trocar aqui, picareta E fala aí pessoal, tô com aqui mais um vídeo e hoje cara, tô trazendo aqui um addon épico mesmo que vai tá mudando o seu jogo aí completamente cara É um addon aí tá, que vai tá te dando a função aí de tá usando dois itens nas mesmas mãos aí, sem tá usando nenhum aplicativo pessoal E esse daqui é um addon muito bom mesmo aí, demorou muito, mas eu encontrei esse addon aqui tá, eu encontrei há pouco tempo e já trouxe aqui pra vocês Só outra coisa também tá, eu não gosto de rolar muito no começo dos vídeos, mas hoje eu queria pedir um pouco da atenção de vocês, certo? Pra falar é que meu canal é muito pequeno, então o YouTube não recomenda pra muitas pessoas Então pra recomendar cara, vocês tem que assistir esse vídeo aqui, pelo menos até a metade tá, pra ele achar que não é clickbait Porque se você assistir pouco e sair, ele vai achar que é clickbait e não vai recomendar pra ninguém E poucas pessoas vão tá conhecendo esse addon cara E outra coisa também tá, se vocês quiserem tá ajudando muito aí, é, comente aí tá, se você veio por recomendação ou se você já é inscrito do canal, certo? E se você não for inscrito, se inscreve porque eu tô sempre trazendo esse tipo de addon aqui no canal Mas foi isso né, e vamos começar o vídeo Pessoal, aqui de início tá, como vocês podem ver, não é fake cara, eu tô aqui com outra picareta aqui na mão Então isso daqui já, vocês veem que é verdade Mas primeiro eu tenho que explicar uma coisinha muito importante pra vocês Porque senão um addon de vocês vai bugar, certo? O que é que você vai ter que fazer? Basicamente, esse daqui é um addon que simula aí o Java, cara E ele também adiciona o combate do Java aqui no MCP Olha isso daqui, quando você bate, sai tipo aquele, aquele negocinho, olha E vem seus coraçõezinhos, tá? Mas isso daqui tá, eu sei que vocês não querem ver Porque isso daqui só é enrolação, todo mundo já sabe disso daqui né Mas a interface daqui é igual o Java E aqui no menu de pausa também é igual o Java Mas o importante que eu quero falar pra vocês é basicamente Você vai vir aqui no opções Você vai chegar aqui e vai vir nessa engrenagemzinha ali no canto direito em cima, cara E aqui você vai clicar aqui no perfil Wii O seu vai tá POC que você muda pra clássico, certo? Como vocês podem ver aqui tem muitas outras funções de ocultar HUD Outra função também bem da hora de mudar de visão, cara Aqui ó, no cantinho aqui, no canto direito Você pode tá mudando sua visão E já vou mudar aqui, tá? Pra me tá mostrando pra vocês aqui Como é que você vai tá adicionando aqui o item na segunda mão Como vocês podem ver aqui também na hotbar Tem um itenzinho ali embaixo, tá? Que mostra o item que eu tô na segunda mão Não dá pra você usar, tá pessoal? Não dá pra você tá usando aí Utilizando, né? Tipo a picareta pra quebrar Porque eu não tenho essa função ainda Mas já já pra frente, né? Vai ter e eu vou tá trazendo aqui pra vocês Então pessoal, apoio você ter feito isso daí, né? Você vai vir aqui e vai vir aqui, tá? E pegar as ferramentas que você quer No caso, pessoal, eu acho que você primeiro tem que pegar uma espada de ferro E depois vocês pegam os itens que você quer, tá? No caso aqui eu acho que itens de ouro não dá pra pôr lá no bunda mão, certo? Então vocês pegam outro tipo de equipamento aí De outro material que vai funcionar Beleza, como é uma coisinha muito importante que eu tenho que mostrar pra vocês É que aqui é meio lagado, cara Então tipo, quando você tentar colocar da primeira vez Não vai, tá? Vai ter que esperar um pouquinho aí E como é que você vai fazer pra desbugar isso? Primeiro você pega uma espadinha de ferro E põe aqui, cara Você primeiro põe a espadinha de ferro com a mãe Olha, como vocês podem ver Já bugou aqui, tá? Olha, isso daqui é lag Não dá pra colocar ainda Então você tem que tentar colocar outro tipo de ferramenta pra desbugar, certo? Você vai pondo aí Até aí Mas no caso não fica assim direto, tá pessoal? Isso daqui é só às vezes mesmo que dê esse bug aqui Então pode ser que no seu aí vai de boa, certo? O meu aqui é porque é meio lagado mesmo Meu celular, né? Não é muito bom Mas o de vocês aí vai de boa Deixa eu pôr aqui Olha, já pôr Eu botei aqui um machadinho E deixa eu ver aqui Deixa eu tentar trocar aqui Ficareto Olha, sem apps, cara Sem aquele app lá que você só dá por um, né? E menos a espada, né? Que bugou aqui Deixa eu tá pegando o tipo de espada aqui Porque é de netherite, tá? Calma aí E a de netherite também não vai, tá? Eu não sei porque que foi que bugou, tá? As espadas Mas como vocês podem ver lá no começo Eu tava com duas espadinhas Então, isso daqui é só lag, pessoal O meu aqui é meio lagado Aqui não sei porquê, né? Mas um de vocês provavelmente vai de boa aí Aí vocês colocam E vocês podem jogar o tanto que vocês quiserem, tá, pessoal? Pessoal, o download tá na descrição, tá? Pra você estar baixando aí Tá aí jogando E... Mas foi isso, né, pessoal? Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui!